Então meus amigos, nós estamos aqui agora nesse momento em Candeias do Jamari Logo após passando Candeias, lá no começo do Candeias tem uma barreira Aqui está tendo outro protesto aqui agora E nós vamos falar com os caminhoneiros, saber o motivo do bloqueio Quem é que pode falar com a gente aí? Boa tarde, bom dia Qual o nome do senhor? Meu nome é Fernando Fernando, o que está acontecendo aí hoje? Aqui está acontecendo que o governo fez nós parar Por causa desse aumento todo dia Esses impostos, quase 45% Então no caso é o preço abusivo dos combustíveis Assim, queremos mesmo que o frete tenha o preço, valor mínimo do preço do frete, certo? Que a gente vai carregar o caminhão, está um preço o combustível Quando volta está outro preço, certo? Aí se a gente ficar dois dias em casa, você já tira do bolso já De tanto que está aumentando o combustível O mês passado subiu 13 vezes no mês, se eu não me engano, entendeu? É isso que a gente quer Melhoria no frete, melhoria nas estradas, que também está um caso E melhoria no caso que baixe o preço desse combustível Que não tem como parar Nós não paramos, o governo parou a gente Hoje a nossa reivindicação é pelo aumento dos combustíveis Que ninguém aguenta mais o combustível no preço que está A gente não consegue mais trabalhar dessa forma Ou você carrega no Mato Grosso Descarrega aqui, no final não sobra nada Não tem mais condições de trabalhar dessa maneira Essa é a nossa reivindicação Que nós estamos aqui e pedimos, né? O apoio de toda a população que junta a nós Porque isso não é uma briga só nossa Do transporte, isso é uma briga de todo mundo Que já não aguenta mais chegar nos postos E todo dia conviver com esse aumento de combustível aí E dá um basta para os governos verem Que não é da forma que eles pensam, né? Que a população precisa sobreviver A população tem família E a gente já não aguenta mais E a gente já não aguenta mais E a gente já não aguenta mais E a gente já não aguenta mais